A Constituição da República de 1988 garantiu uma série de direitos aos trabalhadores, vinculando esses direitos à condição de empregado. Alguns empregadores passaram a utilizar outros tipos de contratos para tentar disfarçar a existência de uma relação de emprego e não cumprir as obrigações trabalhistas. Por esta razão, o Ministério Público do Trabalho fez do combate às fraudes à relação de emprego uma de suas principais metas. No início dos anos 2000, o principal instrumento para a fuga do direito do trabalho foram as cooperativas de mão de obra. Eram criadas cooperativas de fachada. Elas serviam apenas para fornecimento de trabalhadores, que prestavam serviços às empresas como empregados de fato. Os empregadores pretendiam com isso negar todos os direitos aos falsos cooperados. A lei impõe que a condição de empregado não depende da forma de contratação, mas sim da existência de características próprias da relação de emprego. O MPT mostrou que, na prática, esses falsos cooperados eram empregados e, por meio de inquéritos e ações civis públicas, buscou responsabilizar as empresas. Como a fraude com cooperativas estava disseminada no país inteiro, houve a necessidade de atuação estratégica e planejada. No Rio de Janeiro, no ano de 2001, o núcleo especializado, por iniciativa própria, investigou todas as cooperativas de mão de obra existentes no Estado. Iniciativa inédita no MPT. Foram 200 inquéritos contra cooperativas e empresas. Esse trabalho resultou na quase extinção desse instrumento de fraude no Estado. Em 2005, foi realizada uma força-tarefa em São Paulo, com a participação de procuradores locais e de outros estados. O resultado foi o ajuizamento de cerca de 110 ações civis públicas, com mais de 500 réus e a redução drástica na lesão aos trabalhadores por essa fraude. O sucesso dessas experiências de atuação estratégica, com a coordenação dos esforços dos procuradores, mostra a força da unidade da instituição para o combate às fraudes e à garantia dos direitos.